Ademir Homers Música Buenas pessoal querido Aqui é Ademir Homers Estou aqui para apresentar o vídeo de uma música que eu fiz para violão solo que inicialmente era apenas um improviso mas logo ela foi tomando uma pequena forma e eu fui criando um tema e se transformou na música para violão solo chamada Firetar Então ouçam aí, curtam, Firetar Música para violão solo Abração para todo mundo Is for all always Música 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 Música